Notícia bombástica da manhã dessa quinta-feira, já pra acordar todo mundo. Simplesmente, Pepe Guardiola, o melhor treinador do mundo, um dois, se não o maior da história, pode ser o novo técnico da seleção brasileira. Segundo o jornal Marca da Espanha, um dos mais tradicionais na cobertura do esporte no mundo, a CBF já fez, inclusive, uma proposta no valor de 12 milhões de euros por ano, que daria aí quase 62 milhões de reais pro Pepe assumir a amarelinha. Lembrando a vocês que o Tite, já em janeiro desse ano, anunciou que depois da Copa do Catar, ele vai deixar o cargo. Já imaginou o maior técnico do mundo na maior seleção do mundo? Seria muito maneiro, mas eu confesso que eu não concordo. Mas aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que a brincadeira das seleções é você ter o melhor do seu país em cada posição, até na posição de treinador. Beleza, o Brasil hoje não tem um puta de um treinador pra assumir a seleção. Então, paciência, coloque lá o melhor que você tem. Porque pra mim, a brincadeira entre seleções é essa, o melhor de cada país. Independente se o seu melhor é a altura ou não. E às vezes, você não ter alguém adequado pra aquela função faz com que você consiga, através da federação, desenvolver isso tanto em nível de seleção quanto em nível de clubes. Vou te dar um exemplo da seleção chinesa. Eu não sei se essa regra ainda vale por lá, mas durante um bom tempo, a seleção chinesa, ela foi carente de goleiros. Pra resolver isso, principalmente depois que o futebol chinês começou a investir rios e rios de dinheiro, os clubes do país foram proibidos de contratar qualquer goleiro estrangeiro. Isso por quê? Isso porque aí os clubes chineses seriam obrigados a colocar goleiros nacionais, a formar goleiros nacionais e a dar ritmo de jogo, a desenvolver goleiros nacionais pra poder servir a seleção. Então aí você vê, uma carência da seleção fez com que a federação tomasse uma atitude pra que pudesse se desenvolver aquele ponto específico junto aos clubes, melhorando pra todo mundo. E te falar outra coisa, essa notícia vazar é terrível pra seleção brasileira. Porque agora que a torcida, agora que o país do Brasil, todo mundo, já tem a expectativa do nome do Guardiola, obviamente é um nome que chama atenção, vai repercutir em todos os jornais de esporte do mundo, vai todo mundo ficar com a expectativa de que o Guardiola seja o treinador da seleção brasileira. E caso dê errado com o Guardiola, qualquer outro que vier chega com muita pressão porque ele vai ser olhado com os olhos de quem queria o Guardiola. Aquela famosa expectativa e realidade que muitas vezes vira meme. Você já imaginou, por exemplo, seria um absurdo o Cuca ser técnico da seleção brasileira? Não, não é o melhor que a gente já teve, mas o Cuca não seria um absurdo. Se você pegar os últimos 10 anos, ele ganhou dois campeonatos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Libertadores, enfim. Mas como é que você negocia com o Cuca ou alguém parecido depois que você anuncia o Guardiola? Olha a expectativa e realidade que você cria. Enfim, vamos ver os próximos capítulos.